Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Levei pro baile de favela, um amigo meu mudinho Moleque não se contenta, moleque atentado Vinha três minutos de baile, já chegou na novinha como? Levei pro baile de favela, um amigo meu que é mudo Chegou no ouvido teu e falou uns absurdo É o pau, é o pau, é o pau, é o pau, é o pau É o pau, é o pau, é o pau, é o pau, é o pau É o pau, 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 é o pau Calma, mudinho, tu quer puder todo mundo Calma, mudinho, tu quer puder todo mundo A novinha sofreu um acidente e ficou com a cara inchada Sua tia indicou semente de pauna Tradição família, pra curar essa donzela Pra novinha melhorar Leite na mente na boca dela Pra novinha melhorar Leite na mente na boca dela Leite na mente na boca dela Bebe pro baile de favela O amigo meu que é mudo Chegou no ouvido meu E falou os abissos Ela é de papau, deixa o papau do mundo Ela é de papau, deixa o papau do mundo Calma mudinho, tu quer puder todo mundo Calma mudinho, tu quer puder todo mundo É de papau, uau, uau É de papau, ela é de papau, uu, papau Deixa o papau do mundo Ei, digi papo, R, B, digi papo, R, B, digi papo